Olá, turma do sexto ano! Mais uma vez estamos aqui juntos, hoje, dia 24 do 6, nossa aula de literatura. Nós vamos continuar nossa leitura do livro O Enigma do Infinito e nós vamos falar hoje sobre a encantada Torre de Hanoi. Você já ouviu falar da Torre de Hanoi? Se você não ouviu, vamos dar uma lida sobre esse livro e no final vamos passar um desafio aí para você. Vamos lá? Vamos começar nossa aula? Página 46, vamos lá! A encantada Torre de Hanoi. Uma outra lenda com outro jogo conhecido como a Torre de Hanoi ou a Torre do Brahma, diz-se que há muito tempo, em um antigo tempo, existiam três hastes. Em uma dessas hastes, havia 64 anéis dourados, concêntricos, todos de tamanhos diferentes uns dos outros. Os monges da cidade de Hanoi foram incumbidos pelo Criador do Universo a mover os anéis de uma arte para outra, seguindo três regrinhas básicas. A. O movimento consiste em pegar um anel de uma arte e colocar em outra. B. Só poderia mover um anel por vez. C. Um anel maior nunca poderia ficar em cima de um anel menor. O objetivo final é transpor os anéis de uma arte para a outra, respeitando essas regras. C. Quando os monges terminassem de mover todos esses anéis de uma arte para a outra, o mundo chegaria a seu fim. Que medo! Mas a matemática está aí para nos salvar. Ufa! É possível calcular o número mínimo de movimentos para se realizar a tarefa de passar todos os anéis de uma arte para a outra. C. Jogando três anéis, gastamos sete movimentos. Com quatro anéis, precisamos de, no mínimo, quinze movimentos. A fórmula é assim. Se temos que levar N anéis de uma arte para a outra, precisamos de, no mínimo, dois N menos um movimentos. Digamos que se fosse verdadeira a lenda da Torre de Hanoi, vamos supor que o monge comece hoje a brincar com os anéis das artes em seu templo, realizando um movimento por segundo. Ele está brincando com 64 anéis, então, ele precisaria, de acordo com a fórmula de, no mínimo, dois N64 menos um movimentos, para terminar o jogo e pôr um fim em nosso mundo. Tentando fazer a conta, ele gastaria 18.444.744.073.709.551.615 segundos para completar a tarefa. Isso dá mais ou menos 585 bilhões de anos até o fim do mundo. Vai demorar um pouquinho, né? Mas, se pudessem colocar um computador muito rápido, inspirado nesse problema, o escritor inglês de ficção científica Arthur C. Clarke escreveu um belíssimo conto, Os Nove Trilhões de Nomes de Deus, e brinca com as estrelas se apagando, já que os monges, com a ajuda de modernos computadores, desvendariam o mistério escondido das letras do nome secreto de Deus. O caso é que eles acreditam que, quando tiverem feita a lista de todos os nomes, e admitem que há uns 9 trilhões, Deus será alcançado seu objetivo. A raça humana terá acabado com aquilo para o qual foi criada, e não haverá mais sentido em algum em continuar. Certamente, a ideia mesmo é algo, assim, uma blasfêmia. Então, e esperam que façamos? Suicidar-nos? Não há nenhuma necessidade disto. Quando a lista estiver completa, Deus entra em ação e simplesmente acaba com todas. Ó, já compreendo. Quando terminarmos o nosso trabalho, terá lugar o fim do mundo. Chuck nunca deixou escapar uma risadinha nervosa. Olhe! Sussurrou Chuck. George elevou a vista para o espaço. Sempre há uma última vez para tudo. Viram? Sem nenhuma comoção. E se as estrelas se apagavam? Será que estamos vivendo nessa época? As estrelas estão se apagando? O nome secreto de Deus desvendando a torre de Brahma finalizada? Não. Felizmente. Mesmo o melhor computador do mundo não conseguirá resolver rapidamente o problema. Vamos continuar sonhando com a matemática, com a promessa do infinito e com a literatura, ainda por muitos milhões de anos. Se o próprio homem não colocar fim em si mesmo, o que seria um grande paradoxo, infelizmente, possível? Bem, na nossa aula aqui nós vimos sobre a torre do Brahma, ou a torre de Hanoi. Se você nunca viu sobre essa torre de Hanoi, eu te indico a você pesquisar e fazer uma torre de Hanoi. Por quê, professor? Porque é justamente onde você desenvolve a questão de uma estratégia. Como é que eu vou colocar um outro bloco em cima de um que não pode ser maior do que o outro? Então, por favor, faça a pesquisa e também produza uma torre de Hanoi. Tá ok? Pesquise no YouTube, vai ter vários links que você vai assistir e você vai ver. Certo, turma? Então, aí a nossa mensagem de hoje para você. Hoje não apenas se cobre tanto. Você está fazendo o seu melhor. Desejo uma linda quarta-feira para você. Então, é isso para você. Sexto ano, um abraço, seu professor. E até a próxima. Oi, sexto ano. Vamos, então, a mais uma aula. Agora, aula de Geografia. Hoje, 24 de 6 de 2020. Vamos, então, continuar o nosso assunto falando sobre o planeta Terra. Agora, a gente vai falar sobre as camadas da Terra. Como é que é formada as camadas da Terra. Quais são as características aí das camadas da Terra. Basicamente, nas páginas 16 a 19 do livro de vocês. Ok? Bom, nas últimas aulas, eu não sei se vocês estão acompanhando, falei para vocês quais são as camadas da Terra. Falei para vocês também, ah, professora, eu não estou lembrando quais são as camadas da Terra. Eu não consigo lembrar. Pedi para que vocês comparassem com um ovo, né? Exemplifique, por exemplo, o ovo. No ovo, nós temos o quê? A gema, a clara e a casca. Então, vamos dizer aí que a gema seja o núcleo da nossa Terra. O núcleo. A clara seja o quê? O manto da nossa Terra. E a casca seja a crosta da nossa Terra. Então, quais são aí as camadas da Terra? Não é a chama do ovo, não. É o quê? O manto, o núcleo e a crosta terrestre. Ou ao contrário, né? A crosta, a camada mais grossa, mais o núcleo, que é o quê? A camada mais quente, digamos, fica na parte central da nossa Terra. E nós temos o manto, que é a camada mais superficial, cobrindo aí o nosso núcleo. Então, a gente vai ver um pouquinho das características aí, ok? Vamos lá. As camadas da Terra. A perfuração mais profunda que os cientistas tiveram aí no interior da Terra foi no poço super profundo de cola. Ela atingiu aproximadamente 12 quilômetros. Então, é uma camada bem espessa mesmo, bem difícil. A metodologia mais avançada, ela baseia-se no emprego de ondas sísmicas. Ou seja, o que eles têm de mais provável, o que eles têm de um estudo mais avançado em relação às camadas da Terra? Elas se vêm através das ondas sísmicas. O que são essas ondas sísmicas? Essas ondas sísmicas, elas são ondas que estão relacionadas a tudo que acontece no interior da Terra. Ou seja, vamos lá. Se ocorre alguma movimentação entre as placas tectônicas, alguma mudança dentro do interior da Terra, ela vem através de ondas sísmicas. Os cientistas, eles conseguem observar e escutar. Então, eles conseguem estudar com mais aprofundamento o estudo das camadas da Terra através das ondas sísmicas. Outra característica também é o estudo das rochas e do material expelido por vulcões. Assim também como a análise de meteoritos e de fósseis, que podem fornecer informações sobre a organização interna do nosso planeta. Ou seja, as rochas mais antigas, elas estão aonde? Mais a fundo da nossa Terra. Os solos, os materiais mais antigos estão mais a fundo da nossa Terra. Assim também como os fósseis. Os fósseis mais antigos, eles se encontram na parte mais funda do nosso planeta Terra. Então, essas também são algumas das características que os cientistas desenvolvem em estudo sobre o estudo do nosso planeta Terra. E aí eu coloquei para vocês a crosta, o manto e o núcleo aí para vocês lembrarem. Vamos lá. Sobre as camadas da Terra. Quais são aí as camadas da Terra? Eu coloquei essas duas imagens aí. Nós temos a crosta oceânica. Como é que é formada a crosta oceânica? É um material um pouco mais resistente, mais novo, mais jovem. A crosta continental, ela já é mais densa, um pouco mais grossa, mais antiga também, mais resistente. O manto superior é uma parte mais superficial, como se fosse uma mais leve, uma parte mais leve. O manto inferior é onde ele, o manto inferior, ele tem um contato maior com o núcleo, ou seja, ele pode ter uma, receber uma temperatura maior do núcleo. Aí nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, ok? Ah, professora, mas toda vez que eu for colocar em algum trabalho, em algum exercício, eu tenho que colocar manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno? Ah, é necessário que seria legal se você colocasse sim. Mas se você colocar só apenas as camadas, como a crosta, o manto e o núcleo, não tem problema também, ok? Mas é sempre bom a gente especificar cada um deles. Lembrando que também cada um deles tem uma temperatura exercida aí, né? Que a maior é o quê? É o núcleo, certo? Sobre as camadas da terra, quais são as características aí das camadas da terra? Nós temos a crosta, que é a camada mais sólida, que envolve a terra. O manto é a camada intermediária, que está entre a crosta e o núcleo. E o núcleo, que é a parte central aí do nosso planeta Terra, certo? A crosta terrestre, ela é uma camada superficial do nosso planeta. Ela é rígida e composta por diferentes tipos de rochas. O importante para compreender as transformações que ocorrem na superfície da Terra, em função da ação dos agentes internos e agentes externos. Vamos lá. O tanto agente interno que ocorre dentro do nosso planeta, dentro da nossa crosta terrestre, ele modifica também aqui fora. Assim como o que ocorre fora aí da camada da Terra, também influencia aí nas paisagens do nosso planeta. Vamos lá. Quais são os agentes modificadores aí internos? Nós temos o tectonismo, vulcanismo e os terremotos. Quais são os agentes modificadores externos? Chuvas, rios, mares, geleiras, ventos e a ação humana. Acontece o que, professora, em relação a esses agentes modificadores? Acontecem as mudanças das nossas paisagens. Por exemplo, o aparecimento de montanhas, o desaparecimento de montanhas, a modificação de rochas, de outras montanhas. Tudo isso é causado pelos agentes internos e agentes externos aí do nosso planeta, ok? Seria bem legal se vocês dessem uma pesquisada a mais aí na internet sobre esses agentes internos e externos aí. Assistam umas vídeos-aulas também no YouTube, que vai ajudar bastante vocês, ok? E aí, sobre a teoria da deriva continental, é um assunto que nós vamos ver na nossa próxima aula. O que é essa teoria da deriva continental? É a separação dos nossos continentes, a separação das placas tectônicas. Nós vamos ver aí na próxima aula, ok, meus queridos? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Sexto ano, como é que vocês estão aí durante as aulas? Espero que vocês estejam compreendendo o assunto aí. Vou dar um conselho para vocês. Leiam tranquilamente o livro de histórias de vocês para melhor compreensão. Outra dica que eu vou dar para vocês também são algumas palavras. Nós sabemos que no nosso livro de história tem algumas palavrinhas complicadas. Então, o que vocês podem fazer? Anotar essa palavra e procurar no dicionário ou até mesmo na internet o significado dessa palavra, ok? Para vocês aí ter melhor compreensão. Então, vamos lá a mais uma aula de história. Hoje, 24 de 6 de 2020, vamos aí fazer a correção das nossas atividades. O que já conquistei, o que nós já conquistamos. Referente às páginas 17, 18 e 19 do livro de história. Sobre a Grécia Antiga. Falamos aí sobre a sociedade e a cultura, não é verdade? Então, agora a gente vai fazer a correção dessas atividades. Vamos lá. Na questão número 1 do livro de vocês, o que já conquistei. Quais as alternativas a seguir apresentam informações corretas sobre a vida nos gênios da Antiga Grécia? Ou seja, na vida das antigas sociedades gregas. Quais são aí dessas alternativas que estão corretas aí? Nós temos aí a terra que era comunitária. Toda a família trabalhava no pastoio de animais e dos grãos. A letra A e B está correta. Letra C. Não havia produção artesanal e as pessoas compravam todos os produtos de outros lugares? Não, eles produziam também o próprio artesanato. Além disso, eles também cultivavam o próprio alimento. Na letra C, então, está errada. Letra D. Todos os membros da família seguiam as orientações do pater, ou seja, do chefe da família, que exercia o poder religioso e político? Sim, toda a família tinha que seguir o líder da família, certo? Porque ele é que sabia das questões relacionadas à sociedade. Letra E. A distribuição das tarefas e as decisões com base na justiça eram realizadas pela mulher mais velha? Não. Ou seja, se na letra E, na letra dele, está dizendo que o pater, ou seja, o chefe da família que liderava, ele é quem exercia todo o poder aí até nas decisões políticas e econômicas da família. Então, a letra E também está errada. Na questão número 2, ele vai pedir para você deixar, colocar as duas alternativas aí sem marcar como corretas e reescrever de modo que elas fiquem corretas. Então, vamos lá. Na letra C. Na letra C, que estava errada. Como é que vai ficar? As pessoas produziam tecidos como lã e linho e fabricavam aí produtos como vasos, copos e cerâmicas também. Além de fabricarem o próprio alimento, como havia falado. E na letra E, o pater, ele tomava as decisões com base na justiça e distribuía a tarefa para todos. O líder, o chefe, o pai de família é que coordenava aí toda a sua sociedade, certo? Na questão número 3, a partir do século XVI, os gregos começaram a utilizar moedas no comércio. Quais as mudanças na sociedade grega aí? Nós temos aí, inúmeros comerciantes e artesãos, eles enriqueceram e passaram a competir com a aristocracia, ou seja, com outras sociedades aí, que perdeu parte de sua importância e influenciavam alguns também, até ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes. Ou seja, era uma competição política e econômica que eles tinham nessa sociedade grega. Tanto entre artesãos como agricultores, também como vendedores, eles tinham aí aquela questão de quem conseguia fornecer mais ouro, mais prata, mais situação financeira, certo? A partir do século IV. A questão número 3, a partir do século IV, os gregos, eles começaram aí a utilizar moedas no comércio. Quais as mudanças na sociedade ocorreram com o uso dessas moedas? Então, olha só, inúmeros comerciantes e artesãos, eles enriqueceram e passaram a competir com a aristocracia rural, que perdeu parte de sua importância e influência. Alguns chegaram até ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes. O que ele quer dizer aí? A questão da competição econômica que eles tinham entre si, seja os agricultores, artesãos, também eles queriam sempre ficar um passo acima do outro. Eles sempre queriam aí exercer uma função maior para a sociedade, certo? Na questão número 4, ele vai pedir para você imaginar assistindo uma peça teatral, no qual o personagem principal dessa peça recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino, mas sem obter esse sucesso. Que peça teatral era essa? Era uma peça de comédia ou tragédia? Ele já está mencionando no próprio texto que era uma peça de tragédia. A questão número 5, qual a principal diferença entre os seres humanos e deuses na Grécia Antiga? Nós temos aí a imortalidade, né? A principal diferença entre os seres humanos e os deuses é a imortalidade, ok? É uma diferença aí entre eles. Vamos seguindo então. Então, questão número 6, é questão número 6 para vocês encontrarem aí na cruzadinha, né? Nós temos as palavras lá e completarem as cruzadinhas. Então, eu coloquei apenas as palavras aí que vocês deveriam ter achado na cruzadinha. Nós temos lá Deméter, Atena, Zeus, Apolo, Poseidon, Afrodite, Hades, Hesita e Hera. São os deuses, né? Ele vai relacionar os deuses aí com as suas características, ok? Na questão número 7, na questão número 7, ele está pedindo o seguinte. Se você comparar, se compararmos o modo de vida dos gêneros, que eram as sociedades, e depois das cidades-estados, percebemos permanências e mudanças na organização social. Explique como passou a ser a vida dessas pessoas que moravam nessas cidades-estados. Como é que a diferença, por exemplo, entre Atenas e Espartas? A gente viu essas diferenças aí das pessoas que moravam em Atenas e também das pessoas que moravam em Esparta. Como é que era a sociedade pobre aí em Atenas? Nós tínhamos lá, eles obtiveram o direito de participar das assembleias com leis criadas pelos governantes, pelos clitenses e também por péricles, né? As sociedades aí. Os cidadãos ricos, como é que era aí a sociedade rica em Atenas? Eles continuavam detendo aí os maiores privilégios. Essa é uma das características da sociedade aí. Os periecos, letra C, vamos lá. Os periecos em Esparta, como é que funcionava aí? Como é que era essa sociedade aí? Vamos lá. Eles deviam prestar o serviço militar e não podiam se casar com mulheres, serviço militar. Lembra que Esparta era bem diferente aí de Atenas, né? Esparta era tudo voltado para o serviço militar. Então, olha lá. Os homens, eles deviam prestar o serviço militar, não podiam se casar com mulheres, nem adquirir terras em Esparta, servindo somente aí a quem? Aos reis, né? Também não tinham direitos políticos, certo? Na letra D, como é que era aí os metecos? Em Atenas. Eles deviam pagar impostos e prestar serviço militar, quando necessário. Também eles eram proibidos de adquirir terras e de casar-se com mulheres atenienses. Outra característica dos escravizados homens em todas as sociedades, ou seja, basicamente ele está falando aí nas duas principais, Atenas e Esparta. Existiam outras também, ok? Eles trabalhavam principalmente na agricultura, nas oficinas artesanais, nas minas, na construção de embarcações, em obras públicas, no comércio e também nas residências. Na AF, como é que era as mulheres escravizadas? Cozinhavam, teciam, costuravam e bordavam. Muitas vezes elas vendiam os produtos que confeccionavam e repassavam o ganho a seus proprietários. Na questão número 8 aí do livro de vocês, na maior parte dessas cidades-estados, como é que as mulheres não podiam participar das questões sociais e políticas? Porém, em Esparta era diferente, né? Como é que era a vida dessas mulheres aí? Elas alcançavam maior liberdade que em outras cidades gregas, praticavam esportes e também cuidavam dos negócios da família, pois os homens estavam sempre ocupados com questões relacionadas ao treinamento militar e às guerras, certo? Na questão número 9, em determinado momento, algumas pessoas começaram a elaborar aí novas explicações sobre a existência humana e o modo de que os cercavam, o modo de vida que os cercavam. Era o nascimento do pensamento racional. No caso, como é que esse pensamento, ele teve início? Como esse pensamento teve início? Ele teve início com reflexões realizadas pelos filósofos gregos que não concordavam com as explicações religiosas da sociedade grega. Com relação ao teatro, qual era o objetivo dessas peças encenadas? O que essas peças mostravam aí? Elas eram realizadas para homenagear os deuses e expressar o pensamento humano e a vida entre os gregos. Também procuravam aí despertar a reação da plateia para satirizar, por exemplo, os políticos. Lembra que eu falei também pra vocês que quem participava dessas peças eram somente os homens, somente os homens que participavam das peças teatrais? Mesmo se tivessem personagens femininos, eles se caracterizavam de mulher para fazer a encenação. Por quê? Para ensinar tanto as questões políticas, econômicas da sociedade, a comédia ou até mesmo a tragédia. Outra questão também, a moeda, o dinheiro, ele surgiu na Grécia com o desenvolvimento do comércio e das cidades-estados. Como isso ocorreu? Elas substituíam a antiga economia baseada no sistema de trocas. O espírito, a circulação dessas moedas fortaleceu o espírito dos cidadãos, ou seja, o espírito cívico, porque nela eram cunhados o quê? A identificação da cidade-estado. O valor monetário classificava a importância econômica da cidade-estado no cenário político e comercial daquela época. Então, era aí voltado basicamente sempre para a sociedade, para essa cidade-estado aí, ok? E aí, página 11, vocês observem no livro de vocês, vai ter aí relacionado alguns deuses aí, que também eram muito importantes, né? Naquela época lá, a questão da valorização que eles tinham em relação a esses povos aí, foi alguma das questões que nós vimos durante a nossa aula passada. Sobre o pensamento filosófico, a arte e a ciência, também sobre a arquitetura, foi outra característica que nós vimos, ok? Na próxima aula, a gente vai relacionar sobre a Macedônia. Nós vamos aí entrar num novo assunto sobre a Macedônia. Então, por hoje é só, meus queridos. Muito obrigada e até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma